Caieira Não, é fazer o quê? Mora gente! Tá dando feijama aqui na Rota do Vé, aqui ó! Fica caieira Ó, Antoine, minha mãe Catando arroz aqui Feijão Feijão Milho Batata A broba Ó, a outra ali ó Quero Ó Eu tenho que tirar a cola pra tirar a cola com a minha cabeça Bebezinho Aqui tá no voado né, parece que vai chover viu Aqui é a roça De Antoine De Antoine Cinto Caieira Ali tem manga, pé de manga, pé de goiaba Manga Perto bem de coco De goiaba Tem mamão Tem mamão né, tá botando agora o mamãozinho Mamão Mi verde Feijão verde A broba Tá cheia aqui hein, tá verdinho, mas tem Aqui Não consigo tirar não Tira aqui Tá derramando, mãe Tira aí Tira aí Tira aí